Tô virado Eu sosseguei, ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota Em meus planos, o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu soltar bebê Quer curtir balada, já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei, ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota Em meus planos, o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu soltar bebê Quer curtir balada, já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Se quer cinema, eu soltar bebê Se quer cinema, eu soltar bebê Quer curtir balada, já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei, eu sosseguei Eu sosseguei, eu sosseguei Sosseguei Obrigado Obrigado